Então vamos lá, vamos fazer a clivagem aqui. Então aqui você está vendo a luz, né? Você consegue, aí o pessoal também consegue ver bem a luz, né? Nesse formato aqui. Agora a partir do momento que eu clivar, e esse clivador ele for de alta precisão, essa luz ela vai deixar de existir, né? Ela tem que deixar de existir, porque quando eu corto ela a zero grau, eu já vou ter a minha luz bem posicionada, né? Acho que aí na tela vocês conseguem ver. Essa luz ela está meio de lado. Você poderia fazer um favor pra gente? Você consegue colocar essa fibra aqui na máquina, antes de fusionar, pra que a gente possa mostrar na câmera, no microscópio, ela toda borrada? Quebrada, né? Ela quebrada, perdão, né? Desliga aí. Pode ligar também se quiser, né? É, mas só vai ficar a luz batendo lá na ponta. Não, não, não. Tu não fusionou não, né? Não, não dá. Ele nem vai fusionar desse jeito. Não dá. Aqui, dá uma filmada aqui. Conforme vocês podem ver, aqui no microscópio, aqui no microscópio da máquina de fusão, eu tô com as duas fibras, só pra vocês entenderem, toda máquina de fusão, ela tem um microscópio. Só que esse microscópio, como é que é? É uma câmera. Não é aquele negócio de botar o olho, né? Não é igual essa antigona aqui, ó. Pera até mostrar aqui, ó. Aqui, ó, peraí. Rapidamente, ó. Essa aqui é o microscópio mesmo. O pessoal mete o olho e vê, né? Essa aqui é uma máquina de fusão antiga. Ela tinha um microscópio, a pessoa metia o olho e via mesmo. Essa não. Essa tem uma câmera. Ou seja, a câmera é um microscópio. E como as duas fibras, elas não foram clivadas, ela não usou esse clivador, ela tá toda quebrada.